Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui na Sala VIP 2 Mastercar Black em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos e eu vou mostrar para vocês tudo como é a Sala VIP 2 Mastercar Black lembrando que a Sala VIP 2 Express, ela abre às 19h e fecha às 23h30 então acompanhe comigo! Gente, aqui é a recepção, quando você vai entrar então por essa porta aqui, você vai apresentar o cartão no caso eu estou aqui com Mastercar Black Credicard, então eu estou com o Credicard Mastercar Black você apresenta aqui na recepção e vai passar, se você estiver sozinho, numa boa, se estiver com um acompanhante até 3 acompanhantes sem o cartão Mastercar Black, você vai pagar R$ 130,00 por acompanhante se ele tiver o cartão adicional Mastercar Black, não paga nada, tá certo? e você vai desfrutar aqui então da Sala VIP 2 Mastercar Black então aqui na recepção você pode dar uma lida nos recadinhos, certo? apresentou o cartão, passou e vamos acompanhar e conhecer a Sala VIP 2 aqui pessoal, é o painel para vocês acompanharem os voos e não perder o voo, tá? então aqui vocês tem todos os horários dos nossos voos, tá certo? neste espaço aqui, você está olhando que é um espaço mais aconchegante para você estar aqui com calma, né? então, tem um tempinho, quer fazer uma mini reuniãozinha aqui? pode também, quer abrir notebook, computador, está aqui na sua mão, certinho, tá bom? olha que quadro lindo, né? olha que quadro esse lindo que está aqui no Sala VIP 2 na Sala Car Black vocês estão vendo, o aconchego aqui é muito legal, né? esse é um espaço que eu estou mostrando, tem muitos outros espaços esse daqui por enquanto esse painel aqui é interativo, tá? então vocês estão vendo, viagens, tempo de hora, internacional se eu clicar em viagens, você vai ver aqui que ele vai mudar viva mais de 2 mil experiências ao redor do mundo e aí vai mostrando conforme você vai interagindo com o painel, tá certo? a área de vinhos agora a área de alimentação aqui a coisa é boa essa é a área que eu mais gosto você está com pressa uma maçãzinha aqui já embaladinha para você correr uma perinha também, olha que maravilha uma bananinha então tem aqui a decoração pão de queijo, croissant então tem tudo isso aqui para vocês na Sala VIP 2 Master Car Black agora aqui é a área que eu mais gosto essa área aqui é a área da pizza olha que beleza e olha as pizzas que tem olha embaixo os pratinhos que você pode pegar também se servir aqui é express mesmo, você serve então aqui você vai pegar, abrir, você mesmo você serve muitas pessoas me perguntam Leandro, tem que pagar? não, é grátis gente, você passou pela área VIP você passou na recepção, mostrou o cartão entrou, tudo que está aqui dentro é seu você já pagou pela anuidade do seu cartão então tudo que está aqui dentro é grátis a comida é grátis, a bebida é grátis você não paga nada é uma cortesia da Master Car Black gente, o horário de abertura da Sala VIP 2 Master Car Black é das 19h às 23h30 todos os dias então este é o novo horário da Sala VIP 2 Master Car Black aqui nesse balcão também você está vendo aí tem tomadas, tem aí para você colocar a entrada USB do celular, do seu notebook e poder ler uma revestinha aqui a Black Magazine que também tem na Sala VIP 2 da Master Car Black agora aqui nós temos aqui esses equipamentos né que você pode usar para esquentar os paninis olha que maravilha aí você está vendo aqui olha que beleza né e olha os paninis que maravilha também olha que delícia né aí você tem paninis de todos os sabores não é isso? ai que maravilha e aqui para quem gosta de coisa light temos aqui então uma saladinha uma saladinha light que você pode degustar aqui também tem para todos os gostos não é verdade? aqui tem agora a parte que ó vai caboa mesmo olha que maravilha os bolos e doces dentro da Sala VIP 2 Master Car Black na parte de bebidas nós temos então refrigerantes né refrigerantes águas sucos e nós vamos agora para a parte que vocês sabem que eu gosto muito né qualquer vamos ver se vocês sabem aí o cafezinho né a minha bebida predileta de Ribeirão Preto ainda por sinal né aqui o café Suplicy olha que legal dentro da Sala 2 e nós vamos para a parte do bar no bar nós vamos encontrar aí gin quem gosta mais gin uma delícia gin tônica olha que beleza e olha as garrafas que quem conhece de gin sabe que é coisa boa e aí nós temos os bartenders que estão aí à disposição para fazer a bebida para vocês e olha o luxo do bar quem vem aqui acaba se encantando mais é com o bar mesmo pelo design da decoração que é feita dentro da Sala VIP 2 Master Car Black e aqui ainda continua vocês estão vendo aqui que nós temos para degustar com as bebidas amendoins aí você vê todos os sabores de amendoins e também nós temos aqui nuts que serve como um aperitivo gostoso com a bebida tá certo e aí nós temos águas aromatizadas também olha que legal só lembrando que aqui na Sala Master Car Black tanto na 1 quanto na Sala VIP 2 vocês entram com qualquer cartão da Master Car Black independente de quem é o emissor do cartão a Sala VIP Master Car Black atende todos os cartões emitidos pela Master Car Black ou seja se você tem o cartão Master Car Black titular dependentes entram de graça e até 3 convidados cada um vai pagar 130 reais tá certo eu quero falar para vocês numa promoção do Credicard Master Car Black mas antes dá uma olhadinha nessa mesinha para vocês verem se reconhece alguma coisa é o símbolo da Master Car não é bonito? olha que interessante show de bola até nisso foi pensado agora eu quero falar para vocês da promoção do Credicard Master Car Black agora para o Black Friday é se você tem o cartão Master Car Black Credicard Black no caso você vai participar de uma mega de promoção da Credicard então vamos às promoções durante a semana da Black Friday de 25 a 31 de novembro os clientes do cartão poderão acumular pontos em dobro e ainda você pode acelerar os pontos 2% na fatura com o cartão Credicard Black mas essa não é uma promoção continua valendo depois do Black Friday também agora aos pontos com o cartão Credicard Black o cliente acumula 5 pontos por dólar gasto em pagamentos de serviço stream de música e vídeo em lojas e aplicativos 3 pontos em compras internacionais 2 pontos por dólar gasto em compras nacionais lembrando que a promoção Credicard Black Friday é do dia 25 a 31 de novembro e nas lojas parceiras são mais de 30 lojas parceiras dentro do aplicativo Credicard Sala VIP 2 Master Car Black aqui em Guarulhos é se você tem o cartão Master Car Black você vai desfrutar de todos esses benefícios da Master Car Black www.mastercarblack.com.br você vai encontrar todas as informações da Master Car Black neste site tá certo? um abraço minha querida Miriam Santos ela é funcionária da Sala VIP Master Car Black acompanhou a gente desde o início um abração minha querida o pessoal aí de Cândido Portinário opa um abraço para vocês também o pessoal aí de Santa Catarina vamos para Lages um grande abraço para vocês o pessoal de São José Floripa um grande abraço para vocês também o pessoal de Goiânia ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus